O treinador do Palmeiras acredita em todos os seus jogadores. O treinador do Palmeiras acredita em todos os seus jogadores. E o treinador do Palmeiras pede a todos os seus torcedores, a todos. E agradece a todos aqueles que apoiam os nossos jogadores, o nosso elenco, a nossa equipa, em todos os momentos, nas vitórias e nas derrotas. Portanto, eu, em nome do grupo, agradeço a esses. Agradeço também a todos os torcedores que nos apoiam, ou àqueles torcedores que nos apoiam só nas vitórias. E agradeço a eles também. E agradeço também àqueles que nos criticam. Também lhes agradeço a eles, eu e em nome do grupo. E o que eu peço aos nossos torcedores, e hoje um muito obrigado especial e uma gratidão àqueles que vieram aqui, que nos vieram ajudar. E é isso que nós temos que fazer. É acreditar nos nossos jogadores, mesmo quando o treinador faz as neiras, mesmo quando os jogadores jogam mal. É assim, isso é que é um verdadeiro torcedor. Isso é que é ser palmeirense. Isso é que é pertencer à família palmeirense. Quem critica, não lhe corre nas veias o que é ser palmeirense. Quem critica, não lhe corre nas veias o que é ser palmeirense. E quando nós criticamos o nosso clube, ou quando criticamos os nossos jogadores, estamos a criticar isto que está aqui. E sempre disse a todos os torcedores, todos, que dentro da academia eu dou a minha palavra de honra, que todos eles trabalham para fazer o seu melhor, para dar o seu máximo. E nós não somos perfeitos. Vamos fazer muita asneira, vamos enrar muitas vezes, mas vamos dar muitas alegrias como temos dado. E o que eu peço, àqueles que só acreditam quando ganhamos, e àqueles que nos criticam, como diz o Hamilton, é preciso mudar mentalidades. Aos que já estão com ele na veia, não é preciso. Esses apoiam-nos sempre. E, portanto, este jogo começou a ser ganho no jogo do Havaí. Portanto, parabéns aos nossos jogadores, porque são gente séria, são gente de caráter, são gente que entrega tudo o que tem em cada momento. E há momentos em que as coisas nos vão sair mal. Portanto, é isso que eu peço e agradeço a todos os nossos torcedores, pelos apoios, pelas críticas, mas que nós precisamos estar todos juntos e em todos os momentos. E estes jogadores merecem todos, todos, que nós acreditemos em todos, sem exceção. E isso é que é ser palmeirense, para mim. Tchau, tchau.